Então, Flotone, um carro de luxo foi apreendido por suspeita de fraude na documentação, aí ó. De novo? O veículo abordado é de cor branca, marca, modelo, ano de fabricação, tudo certinho. Tá do jeito que tá lá, só que é clonado. É mais um caso de adulteração que o Fantone... Fantone, você deve ter trazido uns dois casos desses recentemente, que pra mim já, hein. Encomendos em Verdade 3, 2 pela Polícia Rodoviária Federal e agora esse pela Polícia Rodoviária Estadual. Esse fato aconteceu ontem à noite, a equipe do sargento pode se fazer uma fiscalização na MGC 418. E atenção pra você que vai viajar, preste bem atenção, você já viu aí a fiscalização como é que está intensificada. E ao verificar a documentação do veículo, facilmente o policial já detectou que alguma coisa... Conforme você diz, né, alguma coisa errada não estava certa. Por quê? O veículo é 2019, a documentação é 2020. E aí não tem jeito, né, de você, um veículo fabricado em 2019, ter uma documentação 2020. E aí o que aconteceu? Já desconfiou. E ao fazer a verificação, aí foi constatado que realmente o número do chassi, motor, as identificações que são pertinentes no veículo, nada batiam. O veículo era clonado. E aí, perguntaram ao motorista, mas peraí, esse veículo do senhor é clonado? Aí eu comprei esse veículo recente aonde? Em Porto Seguro. Como é que foi a negociação? Ah, eu paguei uma parte em dinheiro, entrou um lote e mais, e no final das contas eu fiquei com o carro e o motorista disse que está com esse carro já há vários meses. Mas ele não tinha, Nicomedes, o documento específico de compra e venda, não tinha documentação e nem tão pouco fez sequer uma verificação. Eu conversei com o policial, ele me falou a respeito disso, ele confirmou o que a gente vem falando, que a gente tem falado aqui, ao adquirir um veículo, antes de fechar o negócio, você pode, o cidadão pode procurar a polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária, seja estadual ou federal, e pedir, ô, seu policial, por gentileza, pode conferir aqui a documentação desse veículo, se estava ok. Nesse caso, a primeira, já na verificação do documento que o motorista portava, o policial já desconfiou e confirmou realmente ao fazer a verificação. O veículo foi apreendido, o motorista foi levado para a delegacia, sob suspeita de crime de receptação, e agora vai ser investigada onde é que está. Esse veículo, Nicomedes, o veículo que estava em posse do cidadão, ele foi furtado esse ano no Rio de Janeiro. E olha para você ver, no Rio de Janeiro, ele foi para Porto Seguro, e de Porto Seguro foi apreendido aqui em Teoflotone. Mais um caso de veículo clonado que foi apreendido pela polícia aqui em Teoflotone por conta da fiscalização. E te conto mais, Nicomedes, quem sabe ainda essa semana ainda não volto aqui para falar de mais um caso. Aí eu não duvido nada, porque aí para mesmo, para mesmo. Está com o trem errado, tem que... Eu fico feliz quando eu... Já contei, eu estava falando, foi Antônio, para a turma lá da igreja, toda vez que eu chego em Teoflotone, eu sou parado lá, e um amigo meu da igreja falou assim, rapaz, isso é uma coisa curiosa, já fui parado de moto, de carro, de caminhão, mas isso é bom, para quem está com tudo em dia é ótimo, porque é aí que descobre essas coisas aí, ó. Ah, o rapaz está no carrão, você viu o carrão? Que carrão, rapaz? Quem te falou o negócio de carrão ou carro velho? Sujeito que está fazendo o trem errado, não interessa, cor de carro, que tipo de carro, valor que ele tem, não. A polícia olha todo mundo. Ah, mas a polícia não mexe com quem tem carrão, não mexe não, hein? Ah, tem uns bobeiros falando bobagem, né? É, cada qual fala o que quer. Obrigado, foi Antônio e Perce, Vitor Cui, juiz, viu meu filho? Para você, para Vitor Cui.